Em 1783, a criança espanhola Carlota Joaquina, então com 8 anos, foi prometida em casamento com o príncipe João de Portugal, que viria a ser Dom João VI, rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com 16 anos à época. Antes de embarcar para Portugal, Carlota Joaquina foi sabatinada perante a corte espanhola e embaixadores estrangeiros, onde respondeu sobre questões religiosas, geografia, história, gramática, línguas portuguesas, francesa e espanhola. Também demonstrou suas habilidades em dança, canto, etiqueta, equitação e pintura. Carlota Joaquina era pequena para sua idade, desgraciosa, pouco atraente, de ar deselegante e mal educada, porém bastante inteligente. O casamento real se deu em 1785, com 10 anos de idade, e somente em 1790, às vésperas de completar 15 anos, agora com o título de Dona Carlota Joaquina menstruou e assim um casamento carnal poderia ser consumado. Dona Carlota foi levada para a cama pela rainha de Portugal, Dona Maria I Alouca. Nesse momento ainda estava Sam, e por suas irmãs. Foi despida e acomodada no leito nupcial, onde esperou pelo marido. Quando Dom João chegou, Dona Maria se ajoelhou e rogou adeus pelo sucesso da união dos nubentes, o que foi confirmado pelo jovem casal na manhã seguinte.